Vamos agora chamar a Simoni Oliveira, ela traz aí as informações da região centro-oeste e sul de Minas. Oi Simoni, bom dia! Bom dia Edgar, bom dia a todos. Em Divinópolis, a Secretaria de Saúde confirmou a primeira morte por febre maculosa na cidade em 2024. A vítima foi um homem de 46 anos. O óbito aconteceu no dia 4 de agosto. O local provável da infecção foi no domicílio. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, a febre maculosa é uma doença febril aguda, de gravidade variável, que pode cursar com formas leves e atípicas, até formas graves, com elevada taxa de letalidade. É transmitida por um carrapato infectado, principalmente a espécie carrapato estrela, que pode se hospedar em capivaras. Em Carmo do Paranaíba, um jovem de 22 anos sofreu ferimentos após um acidente de trânsito que envolveu um carro e um caminhão na BR-354. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista do caminhão relatou que sentiu um forte impacto na parte traseira do veículo. Ao verificar pelo retrovisor, notou que um Fiat Palio estava fora da pista. O motorista do carro teve ferimentos na boca e suspeita de fratura na perna direita. Em Formiga, um homem de 50 anos ficou ferido após sofrer um acidente com motocicleta na MG 050. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o motociclista relatou que a moto apresentou problemas elétricos, ocasionando o desligamento do farol. Ele perdeu o controle da direção, invadindo a contramão, onde colidiu com o meio fio e caiu. Ele teve ferimentos e foi socorrido. No município de Campanha, um ônibus que transportava Romeiros da cidade de Ibiá se envolveu num acidente na MGC 267, próximo a Três Corações. O ônibus retornava de Aparecida do Norte. De acordo com relatos, o condutor do caminhão se deparou com outro veículo, fazendo ultrapassagem em local proibido. Para evitar uma colisão, o motorista do caminhão desviou e acabou caindo em um barranco, às margens da rodovia. O impacto causou a soltura do eixo dianteiro do caminhão, que caiu na pista e colidiu com a lateral direita do ônibus. O ônibus teve o vidro lateral direito quebrado, causando ferimentos numa criança que sofreu escoriações na cabeça e no nariz. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.